Música Conta aí, Sr. Geraldo, a história do Saci? É, porque a história do Saci, meu, na realidade, Sr. Pai, é uma realidade muito, muito, muito puta. Aquele povo, antigamente, que sabe da história do Saci, falava com toda a franqueza para você, que o Saci não tem uma perna só, Sr. Pai, ele tem duas pernas. Olha, se ele não tivesse duas pernas, ele não andava a cavalo. Como é que o Saci vai andar a cavalo com uma perna só? Ele não vai parar em cinco cavalos, né? Mas ele, sim, reinação, ora com o pé direito, ora com o pé esquerdo. A vovó falava isso, que lá no muncholo dela, eles iam mexer no muncholo, tinha vezes que tinha o pé direito, só o pé direito. Incluía uma perna, pisava só com o pé direito. É a sua vó que era índia? É, que era índia. E depois, o outro muncholo que ele ia mexer lá, pisava só com o pé esquerdo. Então, aquele povo deduziu que ele tinha duas pernas. E na hora que ele ia fazer as reinações, a estripulia dele, então, uma hora fazia com o pé direito, uma hora com o pé esquerdo, aquilo era pra confundir as pessoas que viam aí. Teve dois Saci aqui, ué, ele tinha uma perna só, pisou com o pé direito, agora o outro pisou com o pé esquerdo. Então, essa é uma lenda muito viva que eles diziam. Saci tem duas pernas e não uma perna só. É a primeira vez que eu escutei isso. É, mas é original. Mas isso é coisa de 300 e tantos anos passados. É original isso. Já que nós estamos falando de Saci, o senhor já viu assombração, o senhor Geraldo? Assombração eu não vi, mas o Saci uma vez trampolou eu no meio do taquareiro, o senhor Paulo. Gastei muitas horas pra sair de lá. Eu era pequeno, trabalhamos, porque eu entrei no meio do taquareiro. Mas não era taquara do sul. Não, taquara comum mesmo. Comum mesmo. E em vez de sair de um lado, sair do outro, eu ia pro meio da carreira de bambu. Aí tiveram que cercar uma distância na frente. Saci deu um trupé em mim quando eu era criança. Mas também eu era reinador demais, né, senhor Paulo? Reinador demais. Com certeza. É, eu colhei também. O Saci disse que deu pega nele, mas quebrou ele no pau mesmo. É. Ficou doente várias semanas. Mas ele chegou a ver o Saci, será que não? Não é não. Não, cara, ele só bate e joga dez metros longe e pega e bate de novo. Os dois sobrinhos eram muito ruins. Muito ferados. E xingando o bichinho ainda. Ah, xingou. Aí apanhou. Ficaram, levou uns três meses pra sarar. E os irmãos, vocês já viram alguma coisa diferente assim? Ah, eu, 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 eu não, não, não vi. Nunca viu? Não, eu, eu, eu vi uma coisa que, o pessoal fala aí de lobisomem, então eu vi uma, uma, uma coisa aí que, deve, deve ser, se existe. E esse era, eu vinha, eu vinha, eu vinha vindo, até vinha da igreja, e tava chovendo, daí, eu, já era umas dez horas da noite, eu vim pro Guadaxu armado. Aí, daí a chuva parou, eu arrei o Guadaxu e vim. Daqui a pouco eu olhei, eu olhei, na, 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 na beira da estrada, assim, na valeta, mas, bem na beira da estrada, um cachorrão muito grande. Então, eu fiquei ele bem, bem curidinho, assim, tá? Aí, eu digo, ah, vou dar um susto dele. Peguei o Guadaxu, passei pro pé, tum. Eu não acertei em nada. Não acertei em nada. Só que ele deu, assim, um pulo, assim, e no mesmo instante, os cachorrados já pegaram ele lá embaixo, a um, um, um quilômetro longe, vai ter barulho enorme. Daí, eu pensei, digo, se há no bisômio, deve ser isso aí. Deve ser isso. Mas foi a única vez que aconteceu, né? E o Davi, já viu alguma coisa? Não. Não. Não, nunca vi. E eu sempre trabalhei na área de transporte, falava-se muito sobre pessoas que, que pegavam carona e sumiram da cabine e caminhão e tal. Nunca vi nada. Nunca vi nada. E espero não ver. Espero não ver. Ah, eu acho que seria. Nessa área aí, pra ser sincero, eu sou meio covardão. Eu tenho medo. É, né? Você não quer ver, não. Tomara que não exista, pelo menos assim. Tomara que não exista. Pelo menos assim, eu não... Eu corro o risco. Eu não vou correr o risco, nem pensar duas vezes em determinado lugar. Eu não tenho medo disso, não. Você não tem medo? Não, não. Se existir, eu não tenho medo. Se existir, você enfrenta. Eu vou pescar, eu vou lá no sítio, vou ver o meu anzol, 300 metros longe, meia-noite, uma hora, vou lá e vejo. Não tenho medo, né? E, senhor Geraldo, não tem história de outras pessoas que contaram pro senhor que viram alguma coisa? A sua avó deve ter contado a história. É, eles contavam muita coisa pra gente, que eles viam, e tinha. Por quê? Porque a própria conjuntura da terra, né, senhor Toninho? É formada por várias coisas que nós não conseguimos desvendar, né? Não consegue desvendar. A vovó me falava que ela ia lá, travava o monjolo, não botava já na escorra. Daqui a pouco ela chegava lá, dava um tempinho no monjolo, começava a trabalhar. Ela ia lá, tinha destravado o monjolo. Então, ela contava muito isso. Marrava a porteira, né? A porteira abria sozinha. É, marrava a porteira, a porteira abria sozinha. Então, essas coisas, o povo de antigamente sempre falava sobre isso, né? Falava sobre isso. Inclusive, o meu tio vinha pra cidade, mas ia pegar de mar meia-noite, meia-noite pouquinho, e ia pro pasto pegar de mar. E daí, ele tinha um pastinho mais pequeno, que é onde ele deixava a tropa. Só que ele tinha que pegar onde ele vinha pra cidade, e depois ele voltava lá pro pasto, levava a tropa pro outro pasto e fechava a porteira. Senão, aquela tropa que ficava ali, acompanhava na estrada da vida lá pra cidade. E daí, um dia, ele foi pegar o cavalo, mais ou menos, às onze e meia, meia-noite, saia muito cedo de lá, né? E o cavalo disparou. Disparou toda a tropa lá pro fundão, e ele correu com o Arthur, não aguentou correr mais. Era ele, um filho e a mulher dele, né? E o filho dele, aí passou uma pessoa correndo, pegou o cabresto da mão dele, morreu atrás da tropa, mais por cima da tropa, assim. E ele foi atrás. Aí, porque era o filho dele, porque pegou o cabresto da mão dele, né? Aí, quando chegou lá, na portilha, o resto da tropa tinha entrado pra cima, o pasto de cima, e o animar dele tava amarrado, no mirão. É, a pessoa que pegou o cabresto da mão dele, pegou o cavalo. Daí, o que que ele fez? Falou, ah, você era meu filho, né? Daí, ele fechou a portilha, na portilha, pra não voltar, e voltou pra casa dele. Chegou na casa dele, devido o que aconteceu, o filho dele tava dormindo. Tava dormindo, mas então o que que fez? Não tinha ninguém, não suposto. Tinha ele, a patroa dele, o filho dele. Quer dizer, então, eram coisas que aconteciam. Coisas que aconteciam. Aí, aí, ele morreu de velho e nunca ele conseguiu ter certeza como que foi acontecido aquilo. Foi como ele disse, se dependesse dele correr pra cercar a tropa, ele não cercava, porque a tropa desandou mesmo. E essa pessoa pegou o cabresto da mão dele e foi. Quer dizer, tem coisas que a gente pode não acreditar, não ser a favor, mas também não deve ser contra, não é, Sônia? É melhor não abusar, né? Não deve ser contra, porque tem. Só que não tem medo também. Tem muito mistério, não tem medo. Porque o mistério faz parte da terra, né? Eu diria que o seguinte, o medo vai do momento, das circunstâncias que você se encontra. Igual aquelas histórias que falavam, a história é uma real lá de Ribeirão Blanco, do cara ficar na venda até tipo 11 horas, meia-noite, depois tudo já chapado, tomou tudo, todo ali. Depois de ir pra casa, morava perto da fazenda do voo lá, e na porteira, que até então de acesso, o cara a cavalo, né? A porteira, ele abria a porteira, a porteira abriu sozinho pra ele, e a turma tinha falado a ele, ó, não vai embora agora, fique aqui, amanhã você vai embora. Você vai passar pela porteira lá do Salvador, lá no Matão, lá, você vai encarar, aí, vá, qualquer coisa, que pintar na minha frente, enche ele de bala, naquele tempo já usava revolver, né? Uma espinada, alguma coisa assim, e foi a cavalo. Chegou, chegou até a entrada do mato, do Matão chegar, ainda fazendo do nosso avô, é, a porteira abriu sozinho, e ele nem falou muito obrigado, e aí, não faz mais que a sua obrigação, aí já, um beldão, cheguei o cavalo, ah, não deu outro. E um, parecia um toco ali, de medida que foi chegando, que o toco cresceu, cresceu, não deu nem bola, aí, por ele, ainda fazia o cavalo lá, uma coisa no toco, não deu outro, o bicho, deu um pulo na garupa do cavalo dele, ele sentiu que o cavalo arrinhou, até abaixou, mas continuou na caminhada, aí ele sentiu um bração imenso, que abraçou ele por aqui, parecia que era só pelo, no meio do corpo dele, entendeu? ele catou no revolver dele, se tem alguém abraçando ele, então, vai abraçar outro, porra, ah, não deu outro, deu um tiro na cara, que ele julgava, estava abraçando ele, só foi acordar três dias depois, no meio do bambuzão, ele era tudo estourado lá, e o cavalo, continuou na dele, mas, começou, inclusive, até urinar sangue, de tanto esforço que fez, acabou morrendo também, entendeu? essa história que as pessoas contam, e eu não abuso, eu não abuso, com certeza. E não tinha oração para proteger essas coisas? Quem lembra alguma, ou assim, alguma coisa que colocava no bolso, andava com alguma coisa, com um amuleto? as pessoas antigas, tudo eles tinham, né, senhor Eduardo, tinha um tipo, uma proteção, não é? um patuário, vocês lembram? Mas, esse povo, antigamente, tinha esse tipo de coisa, eles tinham uma oração forte, e eles nunca, eles nunca estavam desprotegidos, eles creem com seus pais, e tal, o contrário, eles trazem para frente, o negócio assim, é complicado, porque, a gente tinha um severo, que quis, eu fico lá no severo, subo aquele morrão lá, escuro, não tenho medo não, porque sei que fazer mal para mim, não vai fazer mesmo. Mas você nem faz oração, nem nada? Não, não, não faço. Não? Não. Até eu gosto de, 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 sair sem, meio desafiando, sabe? Porque, não, eu, se existe, não vai fazer mal para, para ser vivo não. Mas, isso é algo estranho. Então, de tudo o que nós estamos vendo aí, você vê, uma pessoa, que tem uma oração forte, vamos dizer, o que é nosso pai, e ele reza até o fim, e depois reza de, 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 olha, essa pessoa já está dizendo que, não é o que ele pensa. Ué, ele faz e, ele desfaz, ele desfaz, então não. Agora, uma coisa que, que, que nós, que nós, nós estamos muito, é a nossa vitória, é a nossa consciência limpa. Com certeza. A nossa consciência limpa. Uma, uma, a mulher, de um médico, encontrou comigo, e falou assim, senhor Lundelotti, me dá uma receita, dessa salva de soa, para mim. Daí, eu falei assim, o que é isso? O, o doutor Rui, está lá, ele, ele, o marido dela, eu digo, ele, ele sabe, ele não sabe, ele não sabe. Eu digo, então eu vou dar, eu vou dar. Olha, coração lindo. Tudo que é da gente, ainda que seja pouco, mas para mim é bastante. coração limpo. Sangue limpo, nunca come as coisas, que vai sujar seu sangue. E a sua consciência, é voltada em favor, de se próprio, e dos seus amigos. Daí ela falou assim, ah, já falou tudo, já falou tudo. Eu vou ter dificuldade, para fazer isso, para se guardar, então lute contra a dificuldade. E quais são as comidas, que sujam o sangue, senhor Lundelotti? A que suja o sangue? É. Então, ou as que, elas boas, então. já para começar, para sujar o sangue, carne verde. Uhum. Carne de porco, pesa bem no sangue. O senhor não come, ou o senhor evita comer isso? Eu como, de vez em quando, eu como, para não ficar um racista. Para não ficar radical, né? para não ficar um racista. Então, eu como, mas eu sei que faz mal. Oh, domingo, domingo você come um churrasco, e depois, foi para segunda-feira, você vai lidar com o músico, para você ver. Você não tem concentração. Ah, você come um churrasco feliz. É dom ou é ré? Não, mas tem duas riscas aqui. Ah, eu acho que vamos lá. É, é uma ressaca da carne. Ah, legal. Aí, o que você vai? Você come, e ele pega, faz um suco de couve, e pega uma gota de limão, e bebe, aquilo ali vai ser assim. O verde vai tomando lugar, daqui a pouco, você está consciente. Que legal. É, então, o almoço seu, de segunda-feira, que você comeu carne de domingo, você come, agrião, o apato, tem sempre uma verdura, que tem uma amarguinha, ou um picante. Para limpar. É, e daí, depois do seu almoço, o seu copo de suco verde, ou até melhorar a alaranjada, você já está esperando você. Não coma no almoço. Depois que você acabar de almoçar, ele deu uma sentadinha, daí você pega e toma aquele suco ali. Aí, aí você começa a sentir até alguma coisinha no pé. O que é isso aqui? Descarregando na terra. Por quê? O homem acredita que ele vira pó, depois que, quando alguém está pondo na cipultura, quando eles estão pondo alguém na cipultura, os vivos dizem, isso aqui agora virou pó. Mas não, o homem se torna pó de pé. Ficou ele, de pé, eles se tornam pó. Por que que se torna pó? Porque pó já não dá, já não tem mais força, não tem mais energia. É o que um homem, um homem, uma mulher, quando passa os 70 anos, ele vai ficando pó, porque as energias dele vão acabando. e quando eles gastam a energia meio desagerada, demora muito a recuperar, porque é muito lento. Então, é pó. Mas, aí sim, daí que você começa a usar, verdadeiramente, a sabedoria que você esperava, que você pensava, que sabia, mas não sabia, não sabia. Aí que vai aprender ali, É, daí que vai aprender, porque você estava subindo aqui, no tempo da força, agora você vai descer no tempo da fraqueza. Aí que vai descer, porque para subir é difícil cair, mas descendo cai. Cai fácil. Muito legal, gente. Eu costumava falar que, eu preferia subir 10 serras, do que descer uma. É, gostou de subir, né? Eu também gosto. E aí o risco de um acidente, subindo, é menos. É raro. Agora descendo, é 100% arriscado. Você pode perder o freio, descendo em marcha pesada, mesmo assim, você tem que estar auxiliando o freio e tudo. Agora subindo, não. Subindo, você está tracionando para subir. É, você está fazendo força. E descer, você está segurando, para não ir de uma vez, para não despencar. Não, desmulou não. É. É assim. Então, já hoje eu passei uma traseira, que é exatamente isso aí. Sou fogo subindo o morro, e sou água, descendo o cerro. É. É. Quer dizer, o fogo, ele lambe o morro, der um vendinho, então, já chega no ar do morro, lambe tudo, É legal. É concordar. Agora, quando vira o morro abaixo, é que nem água, né? Água, a serra abaixo, vai embora. mas é um ditado no cerro. É. Mas, olha gente, não tem coisas melhores, do que a paciência. A paciência é uma senhora, escola, que vai mostrando o seu resultado, dia a dia. É. 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 Amém. Amém.